Quando você for comprar estofado, primeira coisa, senta. Se logo que você sentou o bumbum, já chegou na madeira, levanta e não compra. Não faça isso, porque não tem espuma. O que faz, torna o estofado bom ou menos bom, é o tecido e, aliás, não, são o tecido e a espuma, tá? Então, olha, aqui na Flycy, Flycy Moda, a gente tá te mostrando só estofado. Tá te dando uma aula aí de estofado, pra você comprar bem, né? Nessa nossa função, olha, isso aqui é tudinho espuma, gente. Espuma é material leve, essa almofada acabou ficando pesada, de bloco tamanho de espuma. Um conjunto como esse, três e dois lugares, sai oito parcelas de 105 reais, com 40 opções de tecido. Não é três, quatro tecidos, 40 tecidos e todos os que eu vou te mostrar tem também em corinho. Esse aqui é o Manes, oito parcelas de 97, tem a bagatela de 60 tecidos pra você escolher, se quiser fazer em corinho também. Olha, você mexe, não tem floco aqui, olha, sofá que tem floco, quer um conselho? Cai fora, cai mesmo, porque é o ó do borogodó. E esse aqui pra terminar, Manflex, oito parcelas de 59, são 15 estampas e mais 11 cores de corinho e por aí vai. Eu já te contei que a estrutura é importante sim, a persinta que liga a estrutura também é importante sim. Agora, o que mais vai valorizar ou não o sofá, vai tornar ele melhor ou não, são a espuma e o tecido. Então, como eu te falei, quer comprar um sofá, independente do preço, senta e vê até onde vai a espuma. Olha que tecido que é, e barganha o preço, é claro. Rua Antônio de Barros, 460 no Tatuapé, telefone 296-3279, vai abrir segunda a sexta das 9h às 20h. Sábado das 9h às 19h, domingo das 9h às 30h às 17h30. Promoção até sábado, dia 15, para esse imóvel. Aqui, sei lá, os sofás são todos abertos lá em cima porque é fábrica. Vai, tem um showroom enorme, eu tenho certeza que você sai daqui sabendo que você levou. Não é bom? Então, vamos lá. Obrigado.